Boa tarde, irmãos. Estamos de volta e agora para fazer uma homenagem ao nosso querido irmão Mauri Rodrigues da Cruz, vou convidar as irmãs Aparecida e Fátima para virem aqui à frente, por favor. Então, uma grande responsabilidade fazer essa homenagem para o professor Mauri, mas fazer a homenagem é como sempre, colocá-lo cada dia a ser muito presente nas nossas vidas. E nós temos a certeza que ele é a presença constante em todos os nossos dias, em tudo que nós pensarmos, em tudo aquilo que nós formos fazer, em todas as nossas ações, em todos os nossos sentimentos, está presente, muito presente o professor Mauri. Então, é esse ser inesquecível que inundou as nossas vidas de amor. Nós tivemos a grande honra de fazer parte de muitas das suas férias no Rio de Janeiro, onde ele, assim, como uma criança, expressava toda a sua alegria e, assim, uma força muito grande de viver e de aproveitar cada instante que nós estávamos juntos, assim, ele iluminava e sempre iluminou os nossos momentos, tudo que nós esperávamos é para estar com ele. E quando estávamos, a gente queria que não terminasse mais. Nós queríamos, assim, que ele falasse, continuasse falando sempre, porque ali estávamos nós gravando e tentando entender todas as mensagens em cada momento de convivência. ele foi o sol que iluminou a nossa vida, com a sua sabedoria e o seu conhecimento. Em todos os eventos, em todos os acontecimentos, ele nos mostrava uma lição. Em todas as histórias, ele colocava aquilo que ele pensava, mas qualquer qualquer acontecimento, qualquer evento, nós corríamos para ele, porque nós queríamos muito saber o que ele pensava, o que ele pensava, o que ele sentia diante daquilo que estava acontecendo. E, muitas vezes, as respostas dele, assim, nos impactavam, que, assim, era muito diferente daquilo que nós estávamos pensando. Senhor Mauri, esse pontual que Deus nos presenteou, ele nos deu um verdadeiro sentido e significado a todos os nossos dias, com seus exemplos, exemplos de uma renúncia voluntária, de dedicação à pessoa humana, seja através das manifestações das aulas do Irmão Grimm, seja através dos atendimentos, Dr. Leucard, as conversas fraternas, as mensagens também, aos atendimentos na hora da saúde que nós estávamos precisando, os nossos núcleos filiados, que tanta admiração e tanto devemos a ele. O Lariscola, Falec, e, assim, uma coisa muito importante, o primeiro curso de teologia espírita do mundo, foi ele que trouxe. E, claro, preparando muito dos nossos irmãos que estão aqui, que são e serão os multiplicadores, e seremos também os multiplicadores dessa ideia, dessa recontextualização da doutrina espírita, sendo, assim, a SBE, essa vanguarda, numa visão atualizada da doutrina espírita para o momento. O professor Mauri, ele sempre deixava muito claro para nós, ele dizia, minha filha, aconteça o que acontecer, eu cumprirei a minha missão até o último dia. É claro que nós sabemos que assim ele fez. Nosso professor Mauri, como falou o doutor Leucardio, como falou muito o irmão Grim, era um rio de montanha que rigou por onde passou, na força das suas águas, matou a sede de muitos, tirou as pedras da nossa estrada, que muitas vezes pensávamos que era intransponível, mas nos deixou um exemplo de força, da força não natural, da força que vem através do exercício da disciplina, da disciplina diária, da coragem para enfrentar cada momento, por mais difícil que fosse. Então, segundo o próprio professor Mauri, no momento de iluminação, quando estávamos no Rio de Janeiro, que disse a todos nós, eu sou a fé, eu sou a fé, porque ele era a fé. E ele nos provou em todos os momentos que ele era a fé, mas ele foi também a personificação do amor, do amor que sentia pela humanidade, expressando em cada sorriso tímido que a gente lembra tanto, no olhar extremamente amoroso, nas suas mãos tocando as nossas, nós estamos juntos, nos seus abraços fortes, carregados de sentimento, dizendo, estamos juntos, minha filha, estamos juntos e para sempre. Então, nós temos assim a plena convicção que esse missionário, que nós tivemos o privilégio de tê-lo no nosso convívio, que essa missão dele, ela está se repartindo para muitos. A missão dele está nas nossas mãos. A missão do professor Mauri está nas nossas mãos, porque ele fez a semeadura. E essa semeadura há de florescer, há de germinar, há de dar muitos frutos que vêm do trabalho, da dedicação, da renúncia voluntária, do estar presente, do fazer presença no presente, na nossa vida, no nosso trabalho e na doutrina espírita, dizendo a doutrina espírita, eu sou espírita e estou presente. Estou presente para tudo que a doutrina precisar de mim. E se nós não temos como pagar esse valor que tivemos, ele no nosso convivendo conosco, a única forma de retribuir tanto que recebemos, é nos doar assim por completo, sem restrições, sem senões, sem deixar para outro dia o nosso trabalho nos centros espíritas, o nosso trabalho nos nossos centros espíritas, o nosso trabalho para ajudar também a SBE, porque nós somos esse resultado do trabalho que ele fez. E tudo o que ele disse, todo o conteúdo que ele deixou, através da manifestação dos espíritos, está todo aí, que agora nós vamos desdobrar, estudar, mas principalmente, que não depende nem de grande capacidade, mas apenas alguma coisa essencial, a boa vontade de fazer o nosso 100%. E o nosso 100% é a grande retribuição que nós deixamos para esse grande amor da nossa vida, que é o professor Mauri. Eu ainda tenho tempo? Bom, falar do professor Mauri é sempre uma grande alegria, é uma felicidade sem tamanho. E nós, que desde 2001, nós nos encontramos pela primeira vez no Rio de Janeiro, e no nosso aniversário, nós, como sempre, audaciosas, dissemos, professor Mauri, nós gostaríamos de um presente? Ele disse, o quê, minha filha? Nós gostaríamos de passar o nosso aniversário com o senhor. E ele disse, não tem problema, vamos, então almoçamos juntos. E nós pouco conhecíamos, pouco convivíamos com o professor Mauri, mas para nós sempre era aquela estrela, aquela pessoa quase que inatingível, porque até então nós pouco convivíamos com ele. Foi uma alegria muito grande passarmos o dia com o professor Mauri, e fomos ao apartamento dele. E desde 2001, o nosso destino de férias por 20 anos foi o Rio de Janeiro. Todas as férias de julho e de janeiro, nós estávamos no Rio de Janeiro, porque lá ele estaria. E nós não perdíamos nunca um minuto que nós pudéssemos estar com ele. E nós ficávamos durante as nossas férias, não todas, mas o que poderíamos fazer, que nós trabalhamos com escola, nós fugimos e ficávamos lá à disposição. Professor Mauri, quando que o senhor vai para a praia? O que que o senhor vai fazer? E nós, o nosso programa, o nosso programa preferido era sempre estar com o professor Mauri. Quando ele ia para a praia, conversávamos e ele ria, gargalhados, ecoavam em Copacabana. Era uma alegria, porque ele fazia aquelas piadas e nós contávamos algumas coisas meio sem graça, mas ele ria de ficar vermelho. Então, era onde ele se descontraía, é onde ele ficava solto. E eles realmente eram momentos de lazer, momentos de tranquilidade, momentos que ele esquecia um pouco do ar, do trabalho que ele tinha aqui o ano inteiro. Então, as palestras, nós íamos sempre para as palestras dele e estávamos sempre apostos lá na primeira fileira, para variar, né? Na primeira fileira, esperando o professor Mauri. E quando ele entrava, era sempre uma alegria, uma emoção, porque era sempre muito esperado. E aquele sentimento de amor e de proteção que nós tínhamos com ele, como se nós pudéssemos, de alguma forma, cuidar um pouquinho dele, talvez o fizéssemos através do nosso amor, da nossa energia. E ele dizia para nós, quando eu chego aqui e vejo nosso apelido, eu nem conto. Nosso apelido era Capivara. Eu vejo as duas sentadas aqui e eu sei que nada de mal pode acontecer. Era uma graça. E ele dizia, mas não esqueçam antes da palestra, ele dizia para nós, não esqueçam que no meio da palestra eu vou chamar vocês para continuarem. Imagine! Era muito engraçado, ele era uma graça. E as aulas do irmão Grimm, ele sentado aqui chegava, aquele olhar assim, oi, oi. Não tem, não tem explicação, o tamanho do amor que nós sentimos por ele, não só nós, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui. E quando fomos para Novo Cruzeiro, então eu, com uma viagem maravilhosa, né? Quinze horas de viagem do Rio de Janeiro até Novo Cruzeiro. E eu não tinha me dado, a minha imunidade tinha baixado. Digo, olha, o professor Mauro e acha que eu não vou. Não, você vem, porque já conversei com o doutor Leocádio, e já passou essa receita, faz essa receita. Eu espero vocês aqui. E nós fomos, é claro que não íamos perder. Nós vamos com o mestre, né? E o doutor Leocádio está cuidando de nós. Que mal que podamos acontecer. Então fomos, foi uma viagem maravilhosa. Quinze horas de ônibus, onde ele não deixou ninguém dormir, né? Porque ele não dormia. Então foi uma grande alegria a inauguração lá em Novo Cruzeiro. E estar com ele aqueles dias, né? Com alguns de vocês que estão aqui. Então foi, assim, uma felicidade muito grande. Os almoços. Então nós almoçávamos, íamos para a praia e almoçávamos na Nájela. Então eram almoços intermináveis, onde sentávamos ao redor da mesa e ficávamos conversando horas, onde ele contava um pouco da sua vida. Onde ele explicava para nós, né? Sobre tudo, entendeu? O que estava acontecendo. Porque nós não entendíamos tudo. E ele com aquela inteligência privilegiada. E é claro, com toda a comunicação com os espíritos, sempre sabia e sempre nos acalmava e sempre dava a direção para nós. E era sempre, assim, uma grande alegria as conversas que nós tínhamos. Ficávamos horas sentados, depois sentados, depois mudávamos de lugar onde ele editava os livros. Então nós, então a alegria que nós sentimos sabendo que nesse momento nós estávamos participando de um trabalho fantástico. Numa tarde dessas, ele chegou a ditar dez capítulos. Ele conseguiu fazer a metade do livro. Então, sempre o novo, sempre o novo. E nós ficávamos extasiadas. Quanta inteligência, quanto conhecimento. E sabíamos que ali estávamos acompanhados por toda a equipe espiritual. E para nós era um refazimento. Estar com ele era um refazimento físico. Era um refazimento espiritual. Era o momento em que nós nos sentíamos plenos. E nós não perdíamos nunca um minuto que nós podíamos estar com ele. E nós, porque nós trabalhamos com escola e quem trabalha com escola sabe, né? Quanto trabalho que nós temos e a gente se desgasta um pouco. E nós chegávamos e dizíamos, ah, que bom, professor Mauri, doador de todos os tipos de ectoplasma. Sei que nós voltávamos novos para casa. Era, assim, maravilhoso. E nós voltávamos prontas para continuar o trabalho espírita, né? No nosso Centro Espírita. E continuar com esse trabalho que nos dá tanta alegria, que nos planifica tanto, que nos dá tanta força. Não é só para mim, mas eu tenho certeza que para todos vocês. Então, como museólogo e conhecedor das artes, ele nos ensinava muito. Tantas obras de artes e ele explicava cada objeto, a procedência, toda a história daquele objeto. E íamos na feirinha, no Rio de Janeiro, de antiguidades. E para nós era uma faculdade, era um mestrado em artes, o tanto que nós aprendíamos com ele sobre as artes. E só temos a dizer que, sem dúvida nenhuma, esses momentos serão os momentos mais felizes de toda essa encarnação. Não temos dúvida que foram os momentos mais felizes da nossa vida. E se nós víssemos as fotografias, depois talvez o Paco traga umas fotos aí, para ver assim que nós brilhávamos, todos nós, alguns de vocês que estavam lá também, a alegria e a felicidade por estar perto. Mas como diz o irmão Leocádio, não se pode prender raios de sol em gaiolas douradas. Eles vêm, iluminam, aquecem e vão embora. Mas esse ir embora não é real, porque ele está conosco. Sabemos e sentimos que ele está sempre perto de nós, conversando conosco e dizendo, é por aqui minha filha. Tenha força, tenha coragem, você consegue, vocês são fortes. Cada um de nós que estamos aqui, temos essa missão com toda a bagagem que ele nos deixou. Então que possamos, cada um de nós, nos enchermos de força, de coragem, de brilhos, de objetivo de dizer, essa é a minha missão. E ser muito, muito feliz nessa missão. Um abraço a todos. Aplausos 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 Aplausos